Esteban Ocon é uma dessas promessas que, pelo menos até agora, não conseguiu evoluir na Fórmula 1, com sua vaga na Alpine até já sendo colocada em risco nessa temporada, devido aos resultados instáveis e a sede por vitórias do CEO da equipe Lohan Rossi. Em partes, Ocon tem sofrido com um carro não tão bom assim, o que não possibilita a ele lutar por pódios ou vitórias por enquanto. E talvez já sabendo que seu futuro pode ser curto na Alpine, e vendo a possibilidade de uma vaga surgir na Red Bull, já que Sérgio Pérez também não tem sua vaga garantida por muito tempo, Ocon deu uma declaração confiante e polêmica sobre o que pensa sobre suas habilidades, dizendo Eu me vejo lutando com o Verstappen pelo campeonato mundial se tivéssemos o mesmo carro. Max está fazendo um trabalho incrível e está dominando com a Red Bull, mas não me importa quem seja o piloto. Quero lutar pelo campeonato. Sempre acreditei em mim mesmo. Há um longo caminho pela frente, mas meu objetivo é ser campeão do mundo. E lembrando que Ocon e Verstappen não são conhecidos por serem melhores amigos. Tanto que no GP do Brasil de 2018, os dois acabaram se desentendendo após uma disputa por posições, que quase acabou em quebra-pau. Então me conte aí, primeiro, acha que Ocon tem condições de lutar de igual para igual contra Verstappen? E segundo, acha que ele teria alguma chance de ser escolhido para a Red Bull? Ocon e Verstappen Ocon e Verstappen Obrigado.